A Pathy Kimberly. Sim. Quantos dias foi? Eu acho que eram umas 9. E a Angel Lima. E a Angel Lima não foram essas? Tinha mais gente. Não, amiga. Tinha a Ruivinha. Essa foi só nós. A essa que é outra que você tá falando, que foi... Essa que ganhou a melhor energia foram essas que eu citei. A outra que tinha 9, 9 meninas foi uma que a Mai dirigiu e foi pra Xplastic. Sei lá, pra mim é tudo a mesma coisa. É tudo energia. Cara, você acha que eu vou lembrar? Quem tava em cada orgia que eu fiz? Nossa, a soa como se a pessoa vivesse isso, né? Eu não lembro. Mas essa eu lembro que é especial e eu lembro de nós duas juntas segurando o prêmiozinho. A gente tem foto, assim, juntas, nós duas. E dessa eu tava com o cabelo curto, só que eu já tava castanho. É, é. Eu lembro. Essa pra mim foi uma das piores gravações. Eu fiquei doente, você não lembra? Porque eu comecei a ficar com febre no meio da gravação. Eu não lembro. Era um puta frio naquela casa de pedra. E eu comecei a ficar com febre no meio da gravação por causa do frio. Nossa, amiga, eu não lembrava disso. A verdade, tava bem frio, né? Eu lembro disso, assim. O resultado, óbvio, que bom que ficou bom. Mas eu cheguei em casa, assim, morrendo. Eu morri. Ah, mas eu acho que essa aí não foi nessa que foi a premiada. Porque a que foi a premiada, gente, foi um especial de Natal e era verão. Essa que você ficou doente foi a outra que tinha mais mulheres, que era de nove mulheres. E tava bem frio, foi no inverno. Essa tem uma memória, assim, que... Vixi, ficou acabado no outro dia, né? Não acaba nunca, socorro. No outro dia, não. Uma semana seguinte, eu fiquei com febre, fiquei doente, cara. Mas ossos do ofício, né? Ossos do... O orifício. O que eu posso fazer? Nada. Segue o baile, né? Então tem essas coisinhas, né? Esses pequenos detalhes do lado... É, então, são tudo flores, viu, gente?